Um ano desde o início da pandemia. De lá pra cá, festas e eventos estão proibidos. Sabemos que é comum querer um look novo para arrasar no final de semana. Mas já faz um tempinho que isso já não é mais possível. Para donos de lojas de roupas, um desafio. Mas peraí, comprar look novo para poder ficar em casa? E foi aí que o consultor de moda ou imagem entrou em cena e se destacou no cenário. Mas vamos lá. Como funciona o trabalho de um consultor? O trabalho de consultor é diferente de um vendedor. Por quê? O consultor, ele traça o seu perfil antes mesmo de você comprar, fazer a sua compra. Ele traça o seu perfil e eu vou analisar, consequentemente, vou indicar as peças. Durante a pandemia, a gente tem trabalhado das seguintes formas. Passando dicas, montando os looks para a pessoa. Às vezes ela não tem o evento agora, atualmente. Mas ela passa a comprar para usar durante o dia. Há alguns eventos em casa mesmo e ela passa a comprar e adquirir as peças. E não pense que fica só por aí não. Alex separa, dá dicas, monta opções de looks e ainda faz as entregas. O que vale é o consumidor sair satisfeito. E vale de tudo para atrair o olhar do consumidor. Nesta loja, empresário e consultor até arriscam passinhos de dança nas redes sociais. E olha só, não é que deu certo? Rafael notou que o trabalho nas redes sociais, junto da consultoria, dava resultados e passou a investir no setor. Nossa loja sempre foi muito ativa nas redes sociais. Então, isso foi um dos fatores que ajudou a gente 100% a se manter nessa pandemia. Com isso, sempre foi meu sonho ter consultores de moda na loja. E quando o Alex chegou, foi uma das opções para a gente aqui na loja investir nessa área de consultoria. Nesta outra loja, Dila se desdobra para atrair o consumidor. Primeiro, ela separa, depois veste o look e vai para a frente do espelho. É o famoso provador. Um trabalho personalizado e que, em tempos de pandemia, vem atraindo e agradando os consumidores. A gente percebe que a maioria dos clientes tem uma certa dificuldade em combinar cores, em combinar peças, preparar um look completo. E a consultoria, ela justamente vem para agregar valor. Então, o cliente se sente mais seguro quando ele tem essa consultoria. Ele já sai da loja, ou seja, a consultora já entrega para o cliente aquilo que ela entende, que seja o estilo da cliente, na tonalidade que combina com aquela cliente. Então, realmente é um trabalho diferenciado. Os desafios são muitos. Os boletos não param de chegar. Mas, segundo Jussiene, o que não pode é desistir. Os boletos não param de chegar. Os cheques também não param de cair na conta da loja. Então, assim, é um momento muito difícil. Mas a gente acredita e a gente tem fé de que nós estamos no caminho certo. O fato das lojas estarem fechadas, eu acredito que cada um tem que dar a sua contribuição. O fato das lojas estarem fechadas, eu acredito que cada um tem que dar a sua contribuição. O fato das lojas estarem fechadas, eu acredito que cada um tem que dar a sua contribuição.